O choque entre duas motocicletas foi registrado na manhã desta sexta-feira no bairro Cidade Alta. A polícia militar esteve no local e segundo informações relatadas no boletim de ocorrência, os condutores seguiam pela Cecília Meirelles e o outro no cruzamento com a Castelo Branco. Ainda segundo informações, um dos motociclistas acabou invadindo a via preferencial, colidindo lateralmente com o outro. O corpo de bombeiros precisou vir ao local e socorrer as vítimas. Os dois foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento. A polícia militar precisou ficar no local até a chegada da perícia técnica. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma